Você vai dar uma peça, eu vou lá Quem é você, vai dar uma peça, eu vou lá Vira o boete, mas não tem o que se pede E você diz a coisa, a gente ganha E foi uma mãe que ficou indo na cama Não há os dois, não tem o que se pede Pois é que o mundo tá querendo afastar as coisas A chora que eu vi ela é bem mais forte Quando a gente tem dúvidos Mas a gente junto pra dar uma sorte E dizem que a gente não ia pra certo Que não fosse a vontade 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 Que não fosse a vontade